Avante palestra, sejam todos bem-vindos aí rapaziada, mais um vídeo do canal, uma ótima quinta-feira para todos nós, que Deus abençoe o canal de vocês, beleza rapaziada? Vou trazer informações aqui do Verdão para vocês hoje, mas antes quero pedir aí para você que é novo e ainda não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, se inscreva aí embaixo, ativa também o sininho de notificações para você poder acompanhar notícias diárias dos nossos palmeiras aqui no canal e também estar participando de um sorteio aqui rapaziada. Uma vez por mês realizamos um vídeo do Verdão para os inscritos do canal, beleza? Então não perca tempo e se inscreva aí. E o desafio do leque é o seguinte rapaziada, se você já quebrou alguma coisa aí de raiva por causa do Verdão, já deixa o like aí, beleza? Eu só quebrei uma televisão só rapaziada, tá tranquilo, agora tô de boa agora, beleza? Tamo junto, vamos para o giro de notícias. Bom rapaziada, eu quero estar comentando primeiramente aí, o jogo contra o São Paulo, eu falei de jogadores que se destacaram do pós-jogo aí para vocês, beleza? Só que eu porém esqueci de falar de um cara que jogou muito bem, voltou agora aí para o Verdão recentemente e jogou muita bola naquele dia rapaziada, na meio de semana, que foi o nosso atacante Dudu, o nosso monstro aí Dudu Sagrado, voltou a jogar o futebol que a gente espera dele, agora ele já se encontra mais adaptado ao clube, já jogou sete partidas e foi a primeira que ele foi titular junto de Abel Ferreira. No meu modo de ver aí jogou muita bola o Dudu rapaziada, jogou muito, esse Dudu que a gente espera aí nos próximos jogos, durante a temporada inteira no Palmeiras. Agora vamos enfrentar o Atlético Mineiro e o Abel Ferreira poderá fazer novidades aí para o elenco do Verdão, poderá ter novidades aí rapaziada. Joaquim Piqueires provavelmente poderá estrear agora pelo Verdão contra o Atlético Mineiro, para quem sabe aí retomarmos a liderança do Campeonato Brasileiro rapaziada. É um grande jogo, um grande duelo, dois times gigantes aí, mas o Palmeiras provavelmente terá a oportunidade de retomar a liderança, jogamos fora de casa, é um jogo complicado, mas o Atlético Mineiro vem por altos e baixos aí na temporada rapaziada. Não é um bicho de sete cabeças, vem de uma vitória também aí pela Libertadores diante do River Plate, um jogo muito polêmico ali, mas conseguiram 1x0 no River Plate. Então os dois times vêm de resultados aí importantes da Libertadores, o Verdão vem de um empate fora de casa e o Atlético Mineiro vem de uma vitória ao River Plate. Será um embate aí muito fulminante, vamos aguardar mais notícias que trago para vocês, mas o importante é isso. Joaquim Piqueires, lateral esquerdo, irá fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras rapaziada. Comente sua opinião aqui. Na minha opinião, acho que já deveria ter estreado já, ó, faz tempo, né? Desde o jogo contra o Fortaleza, ele poderia ter entrado e também pela Libertadores estava no banco de reservas. Algum inscrito meu perguntou se ele estaria à disposição já para as quartas e finais. Sim, ele está à disposição, inclusive ficou no banco. Não foi acionado porque o Abel Ferreira não quis, rapaziada, beleza? Joaquim Piqueires, lateral esquerdo, também poderemos ter um ataque já aí, quem sabe, pensando no jogo contra o São Paulo. Poderemos ter um Dudu, poderemos ter um Wesley, um Rony, um William Bigode, que fiz enquete no canal aqui, a maioria. 90% aí escolheu o William Bigode para ser a referência do ataque do Palmeiras. Eu fiz a enquete aqui no canal. Vocês mesmos aí elegeram ele, o William Bigode, para ser o 9 do Verdão, já que não temos esse jogador no elenco, né, rapaziada? Esse craque aí não temos, Diego Costa, Atlético Mineiro, Falcão Garcia, falei no vídeo de ontem, dando sopa no mercado da bola, 35 anos de idade. Mas o Palmeiras não contratou ninguém para esse setor. O Miguel Borra e a atilha da Libertadores foi para o Grêmio, então complica as coisas aí mesmo, né, torcida? Complica demais. E agora temos que apostar no William Bigode, que vem dando muito certo no Palmeiras. Não é uma aposta aí que a gente não sabe que pode ter resultados, pelo contrário. O William Bigode com a camisa do Palmeiras sempre honrou esse manto aqui, ó, sempre honrou esse escudo aqui, rapaziada. Então, vamos torcer para que o William Bigode aí seja titular, que o Abel Ferreira use a cabeça aí, Abel Ferreira. Pense um pouco no jogo do Verdão, raciocine aí para que o Davidson Luiz Adriano fique no banco de reservas e o William Bigode possa ser o 9 do Verdão. Já que o Rony, por mais que ele corra, consegue ter oportunidades aí como camisa 9, rapaziada? Não é a origem dele, não é o ofício do Rony aí jogar como 9. Ele mesmo já falou isso, que não gosta de jogar de costas para a defesa, que a função dele é como ponta. Beleza? Então vamos esperar mais detalhes que trago para vocês aqui, rapaziada. Para mim, o William Bigode tem que ser titular aí contra o Ítico Mineiro, com a camisa 9 do Verdão, a função de 9 aí. Agora, o que ela está comentando aqui, rapaziada? Agora, a Leila Pereira oficializou, é oficial, ela será sim a candidata à presidência do Palmeiras e a candidatura dela será anunciada na próxima segunda-feira, torcida. É isso aí, Leila Pereira será a sucessora imediata do Maurício Galhotti para a presidência do clube. Lembrando que ele não poderá mais se candidatar novamente para tentar uma reeleição, já que ele se elegeu duas vezes no Palmeiras, portanto, o Galhotti irá dar adeus à cadeira de presidente, onde foi muito questionado por nós, torcedores, em alguns momentos aí, quer dizer, em vários momentos, ele deixou a desejar aqui no clube, rapaziada. Foi omisso em algumas oportunidades, faltou dar a cara a tapa, né? Mas, o título importante do Verdão a Libertadores foi sobre a sua gestão. Então, na minha opinião, a gestão do Galhotti foi 50% bom e 50% ruim, diante de circunstâncias aí que a gente sabe que aconteceu, coisas aí que ele não teve que mostrar a cara, não colocou aí o seu na reta, se livrou aí, ficou escondido lá na cadeira de presidente, enquanto a Bel Ferreira tomava porrada ali, porrada sobre imprensa brasileira, sobre também o Palmeiras não se classificar, sobre não trazer reforços. Então, é esses fatores aí que acabaram culminando, onde a gestão do Galhotti ficou aqui, ó. Ou ao contrário, ou ficou 40% bom e 60% ruim, né, rapaziada? Vamos ver aí qual que foi o seu balanço aí sobre o Galhotti. Comenta a sua opinião aí. Como você acha que foi a gestão do Maurício Galhotti para presidente do Verdão? Vale lembrar que agora, em novembro, teremos a eleição para a presidência e a Lela Pereira vai anunciar segunda-feira a sua candidatura oficial concorrendo à presidência do Palmeiras, rapaziada. E quem vai concorrer com a Lela Pereira? Ainda não se sabe ao certo quem será o concorrente direto da Lela Pereira na disputa da presidência, já que a chapa oposta ainda não definiram um candidato, estão quebrando a cabeça lá, rapaziada, para definir um para disputar com a Lela Pereira. Sabemos nós aí que qualquer um que colocar lá não vai ganhar, rapaziada. A Lela Pereira vem muito forte aí para ser a presidenta do Palmeiras, beleza? Comentem sua opinião aqui, o que vocês acham da Lela Pereira ser a presidente do Palmeiras, beleza, rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, estamos juntos. Bom, torcida, agora eu quero estar falando a respeito de um jogador que explodiu na web a sua mensagem aí, rapaziada, o seu comentário. O R. Mina, lembra do R. Mina, nosso zagueirão aí? Lógico que vocês lembram. O zagueirão aí participou de uma live junto ao Rames Rodrigues. Ambos parceiros aí de seleção colombiana, jogaram juntos aí no Everton, também lá na Inglaterra. E o R. Mina, durante a live, perguntou para o Rames Rodrigues se ele gostaria de jogar aqui no futebol brasileiro. Rames Rodrigues apontou que sim, falou que o futebol brasileiro é um grande futebol. Quero sim. Aí ele falou, você gostaria de jogar no Palmeiras? O Palmeiras é o melhor clube do futebol brasileiro. É o melhor clube no Brasil. Rames Rodrigues falou assim, quem não gostaria? Quem não gostaria de jogar no Palmeiras? Quero sim. Só não se sei aonde e quando. Mas ele falou que sim, rapaziada. Se ele tiver a oportunidade, gostaria de jogar no futebol brasileiro e de preferência aqui no nosso Verdão. Lembrando que lá atrás, alguns anos anteriores, o Miguel Borra foi convocado pela seleção colombiana e levou para o Rames Rodrigues aí esta camisa personalizada aí, rapaziada. Rames Rodrigues na época gostou muito e agradeceu o Miguel Borra e falou quem sabe um dia jogar no Palmeiras. Comentem sua opinião aqui, rapaziada. Se vocês acham que quem sabe a Leila Pereira, presidente do Palmeiras em 2022, possa dar um reforço aí de peso para a nossa torcida, rapaziada. Já pensou o Rames Rodrigues aqui em um camisa 10 para o Verdão? Aí poderia tirar a camisa 10 do Luiz Adriano imediatamente, rapaziada. Você é louco. Pode puxar a camisa 10 do Luiz Adriano. Pode puxar a camisa aqui que agora tem um camisa 10 de verdade. Rames Rodrigues. Aí sim, a gente seria muito feliz aí com esse jogador aqui no Palmeiras, rapaziada. Sabemos nós aí que é muito caro a sua contratação, mas para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nada poderá ser impossível, rapaziada. Beleza? Comentem sua opinião aqui se vocês gostariam de ver o Rames Rodrigues com a camisa 10 do Palmeiras, beleza, rapaziada? Deixem sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. Torcida, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, beleza? Tamo junto. Avante palestra. Avante Palmeiras.